O Fomazeu, Júlio, mandou aqui, ó. O Flo entrevistou o filho, mas só o Juscelino Cubicast entrevistou o Jair Bolsonaro. Pergunta pra ele sobre a maldição do cigano Iago, e diz pra ele que o conselho pro Botafogo não adiantou. Saudações, Rafael Mazeu. Qual é desse Iago aí? Qual é desse cara aí? Cara, o cigano Iago foi o seguinte... É cigano Igor. Cigano Iago. Cigano Iago. Esse teu aí, então, é diferente. É diferente, pô. Óbvio. Ele é mais foda. Mais especial, pô. Ele é mais foda. Claro que não. É. Nunca. É. Não é. Cigano Iago é. Não, não é. Não, isso aí eu vou ter que peitar. O cigano Iago, ele vem à luz do luar, num cavalo, cabelos ao vento, assim... Mano... Não vem. O cigano Iago, ele disse que esse ano é o ano da guerra ou o ano da paz. Com a maior certeza do mundo. Pica. Porque assim, se não for da guerra, é da paz. Todo ano é da guerra. Ou da paz. Mano, tem alguém bombardeando algum país pobre do caralho. Ele não para. Nunca vai parar. É. Pessoal sempre bombardeou o país pobre. Mano, e ele... Mas ele não vem cavalgando a luz do luar, prateado e tal. Mas ele que me chamou... Cabelos ao vento. É, então, mano. Eu entendo o teu lado, mas eu também tenho que botar um pouco o meu lado. Do tipo, ele me chamou de Diego Decente, numa pousada que ele estava, com pão francês, tirando onda, falando assim... Esse tal de Diego Decente... Ele fala assim... Esse tal de Diego Decente, está querendo tirar onda com a minha cara? Eu estou aqui, tomando meu cafezinho na minha pousada. E aí ele mostrou, tipo assim, uma manteiga... Uma margarina e um pão francês. Tirando a ondinha dele. Pão francês pica. Como se fosse pica. Mas ele estava fazendo o quê? Estava fazendo uma boa magia? E ele falou, em algum momento, que ele viu uma nave espacial e que ele estava tendo contato, além dos espíritos e tal, ele estava tendo contato com os extras... Os seres extradimensionais. E ele falou que todas as pessoas seriam microchipadas. Pela vacina da China. O cigano e água é mais foda. O Coronavac. Não. Mas é verdade. O Coronavac, ele cantou antes do Coronavac. Caralho, ele... Cigano e água é pica. Ele cantou. Ele falou assim... Cantou? Mês de março. Lá em Realengo? É o mês... Me Realengo, caralho. Porto Alegre. Que é o lugar que a galera acha que eu... Eu acho tudo da galera do Sul. Porque fala só o chão. Galera que leva a sério a minha piada. Tu foi fazer o quê? Tu foi fazer o quê em Porto Alegre? Eu amo esse cara. Eu não fui fazer porra nenhuma. Então como é que tu viu o ciganeado? Se eu for, eu vou tomar porrada. Então como é que tu viu o ciganeado? Na internete. Eu fui ver previsões pro ano. Aí eu fui reagir e eu vi ele falando assim... Esse ano é o ano da guerra ou o ano da paz? Caralho, ele realmente é pica. Aí eu... Aí eu não, assim... Não tem como ter outra opção. É, eu pensei, Monarch. Mas essa é pira. Essa é pira, né, caralho? Eu fiz um react. Eu acho que vai dar 2 mais 2 é 4. Ou 1 mais 3 é 4. 1, 2, 2. Não sei, hein? Vou jogar lá. O Monarch tá esculachando o cigano Iago. Não, mano. Então, eu vou fazer ele virar fã. Fala no clube do cigano Iago. Eu vou fazer você virar fã do cigano Iago. Não, mano. Você vai ficar apaixonado pelo cigano Iago. A hora que você conhecer. Vocês vão querer trazer ele aqui pra caralho. Vamos muito. Vamos muito. Mano, ele falou o seguinte. Que o ano da guerra... Ou é o ano da guerra ou é o ano da paz. Aí eu vim com a minha ironia e o caralho, fazendo gracinha. Falei... Porque é isso que tu faz pra viver, segundo teu pai? É isso que eu faço pra sobreviver. E aí eu virei e falei assim... Ah, caralho. Aí é mole, porra. Eu boto uma porra de uma bandana, falo que eu sou cigano e segue o baile. Aí ele me mandou a mensagem. Você... Ou você apaga ou você vai pagar pela minha imagem. Caralho. Aí eu falei assim... Se você é bom, você vai adivinhar qual atitude que eu vou tomar. Boa resposta. Muito boa. E ele? Deu uma merda generalizada. Ele ficou puto, escaralho, e começou a fazer story falando Diego Decente. E ele começou a me chamar de Diego Decente. Melhor, né, mano? O Vime Defante é, tipo, tá profanando algo. O Diego Decente, não sei o quê. E aí ele começou a falar que ele tava tendo contato com seres extradimensionais. É, fudeu. Você não quer mexer com seres extradimensionais. Porra, você não quer mexer com essa parada. Essa força você não consegue dominar. E, mano, ele faz o som que ele ouviu na nave espacial. Ih, fudeu. Ele fica assim... Zoom... Zoom... A nave espacial funciona no zoom. Mano, foi o que ele reproduziu do que ele ouviu. É tipo reunião de empresa. Foi o que ele reproduziu do que ele ouviu. Então, tipo assim, eu não posso dizer que ele não ouviu, mas... Ao mesmo tempo eu fico pensando... Parece que ele não ouviu e criou. E essa dúvida é muito maravilhosa pro entretenimento. Por isso que eu peço pra vocês... Clamo que vocês tragam um cigano em água aqui. Não, vamos trazer. Papo reto. Não, vamos trazer. Tá. Pra vir aqui é só se for, tipo, nível defante pra cima. Gostou? Então pode ir embora. É verdade, que pra cima... Só ficar. Não tá com você. Ah! Bom...